Andei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Gravando um grau até sair na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez E me assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vi, perdeu O ladrão levou o que era meu E que nem fosse assim Com o áudio que dizia Então volta pra mim Tá apenas conversando, menino! Boa chave! Andei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Gravando um grau até sair na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia, então volta Arrocha, arrocha, menino! Vai, seu amor, vai! Dove, imagine, produções! A loja promoções Beleza, produções, bora, bruno! Vai brincando aí com o orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Eu nunca vi de nada Toda essa marra E ainda eu vejo com seu coração E vejo com essa cama Toda vez que me chamar É só dar Joga, joga, joga! Ai, tu pede que eu Tome, amor É só lapada de paz No cobertor Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor Ou não, é só me faz Agência, amor Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor É só lapada de paz No cobertor Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor Tome, amor Não, é só me mais A gente já voltou Arrocha, menino É pra tocar no paredão, bebê Eu tô brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não valeu de nada Toda essa marra E ainda eu vejo com seu coração Me beijo com essa cama Toda vez que me chama É só tá Tá, tá Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor É só lapada de paz No cobertor Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor Ou não, é só me faz Agência, amor Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor É só lapada de paz Do cobertor Ai, tu pede que eu te dou Tome, amor Ou não, é só me faz A gente já voltou Oh, oh, oh Joga, menino Cê roda sabe gente O cabelo é apaixonado E lindo O não é só me faz A gente já voltou Mas é bobo Hoje eu pensei em você E como a gente era tão próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ido Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Ou voltaria e apagaria tudo Entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se encontrou e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, 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 oh Boja, menino Essa garota